Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho de controle remoto, essa linha é minha linha preferida, essa minha silêncio-força, não é segredo para ninguém, o de 30 e 40 cm são meus preferidos e se você me perguntar qual comprar, compre os dois, de 30 e o de 40 cm, os dois são ótimos. Esse para um calor bravo mesmo e o de 30 cm quando não está tão calor assim, você quer menos vento, porque esse faz muito vento, mesmo na velocidade mínima, e os dois são bem silenciosos, na velocidade mínima, velocidade média e máxima, todo ventilador faz barulho. Esse é o de controle remoto, bem legal, a iluminação não vai estar muito boa, porque o vento dele é muito, muito forte, joga a softbox longe, então eu tive que afastar um pouquinho ela, ainda assim ela está interferindo no controle remoto, eu já tinha notado isso. quando desliga a softbox, vai tudo bem, com a iluminação do quarto, iluminação normal, mesmo da sala, funciona bem. Agora a softbox direto acaba interferindo, às vezes tem que apertar as três, quatro vezes o botãozinho, mas vamos lá. Então esse vídeo é das funções, gente, inclinação, oscilação, não vai ter nenhum teste de ruído, velocidade, não. Aí são outros vídeos, tá? Dá uma olhadinha na playlist que vocês encontram lá, montando e desmontando o ventilador, teste de velocidade, são várias playlists aí. Então vamos lá, a inclinação dele é igual a do Sense Force, certo? Ele é todo igual ao Sense Force, só tem o controle remoto, que é fantástico, lógico, né? Aqui tem as orelhinhas, famosas orelhinhas, ó, que você vai apertar, apertar dos dois lados e inclinar, tá? Ó, tá vendo? Então vamos ver as inclinações. Essa inclinação de mesa, né? Mas ele vai mais pra baixo. Ó que legal, gente. Eu gosto dessa inclinação porque quando você tá, por exemplo, você tem uma mesinha, alguma coisa, e daí ela vai direto pra onde você tá, na cadeira ou sofá, cama, alguma coisa assim, né? Então eu gosto bastante, eu acho que todo ventilador tinha que ter essa inclinação. Então vamos lá, primeira inclinação, agora a segunda, terceira e a quarta. Tem uma inclinação que vem mais pra cá que eu gostaria que todos os ventiladores tivessem também, mas muitos não tem. Então vamos lá, são quatro inclinações, legal. Então vamos voltar. Você apertando a orelhinha legalzinho, gente, apertando bonitinho a orelhinha, vocês entenderam? Com cuidado, isso daqui não vai desgastar, vai durar muitos e muitos anos. Se você encaixar errado aqui atrás, aí cai, fica caindo realmente, porque tá encaixado errado, precisa ficar direitinho, tá? Se vocês olharem um vídeo aí, eu já fiz um vídeo onde eu viro ele de ponta cabeça, tá? Mas a gente faz de novo. Aqui, ó. Esse encaixe tem que tá retinho, bonitinho, gente, não pode. Tá tudo torto, tá? Você olha aqui, isso daqui tem que tá tudo encaixadinho, bonitinho, tá? Vamos lá, vou tirar. Aí, ó. O fio não pode tá tudo torto aqui, não. Você tem que encaixar o fio aqui, bonitinho, tá vendo, ó? Vê que tá tudo certinho. Aí, vamos lá, faz assim, tá? Pra encaixar. Ó, fez o barulhinho? Legal. E agora? Agora a gente vira ele de ponta cabeça. Não faça isso, né, gente? Só tô mostrando. Porque tem gente que fala, ah, mas solta muito fácil. Solta fácil se tiver mal encaixado, né, gente? Aí eu vou tirar. E vou colocar. Ah! Não. Vou passar o fio aqui, ó. Pra ficar completamente solto. Pra deixar completamente solto, ó. Ó, o fio tá aqui embaixo, tá? Tá tudo solto aqui, tá? Eu solto de novo, não tem problema. Vai. Tem gente que fica achando que tem corda aqui, prendendo ele. Não tem nada a ver, gente. Tá? Ele não fez o clique. Ele não fez o clique muito bem dessa vez, não. Na hora que eu encaixei. Mas vamos tentar virar de ponta cabeça mesmo assim. Vamos ver. Eu já vou mostrar, gente. Vamos lá. Deixa eu puxar mais a câmera pra vocês verem. Olha aí, gente, ó. Ó. Tá. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá longe do chão, ó. Tá? Ó. Longe do chão. Encaixando direitinho, gente. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. O seu tá escapando toda hora é porque não tá encaixado certo ou estragou de tanto que acabou forçando aqui, tá? Então, isso acontece também. Então, a gente já viu as inclinações. Agora, vamos ver a oscilação. Ah, oscilação não. Vamos ver o botãozinho dele de ligar. Tá com pó, gente. Tem o controle remoto também, né? Então, vamos lá. Vou ligar. Legal. E tem o controle remoto também. Que é a parte mais interessante, na minha opinião. Bom. Vamos lá. O controle remoto eu acho legal. Quando não tá muito quente, eu vire ele todo pra cima, assim, ó. Pro vento não vir direto em mim. Coloco, geralmente, na 2. Por que na 2 faz uma circulação de ar legal e depois eu coloco pra 1 durante a noite, que às vezes eu acordo. Aí eu falo, não, não vou no ventilador que dá aquela esfriada durante a noite, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Controlezinho remoto. Colocar a velocidade máxima. O controlezinho pega bem, mas você tem que mirar pra ele, né? Não é aquele tipo de controle que você mira pro contrário e tal. Não é assim não. Tem que mirar pra ele mesmo, tá? Mas vai, chega longe, gente. Passa dos 4 metros só assim, tá? Só tem que mirar pra ele. Agora vamos à oscilação, gente. Vamos ver a oscilação, se ele não derrubar tudo aqui e volta. Vou colocar na média. Se não, vai acabar derrubando tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A softbox está atrapalhando aqui, o controlzinho remoto, mas vamos lá. Então, agora vamos ver as velocidades dele, as três velocidades, eu vou colocar para lá, que senão vai ficar só o barulho do vento, e não o barulho dele mesmo. Não faça essa coisa não, viu gente, para que é deixar ele reto, espere ele parar, aí você vai no controle aqui para ele parar. Então, vamos lá. Vou colocar ele para cima, para a gente escutar o barulho dele mesmo. Ele tem barulho de ventilador mesmo. É incrível ter que falar isso hoje em dia, ele tem barulho de ventilador. Porque os ventiladores, principalmente os de 50 centímetros, estão vindo fazendo assim, um barulho muito chato. Esse não, esse faz barulho de ventilador. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou deixar ele um minutinho ligado na máxima, depois na média e na mínima, tá? Para a gente escutar o barulhinho dele aí. Então, vamos lá. Começar na máxima, é o barulho de fora, tá atrapalhando, mas não, acho que tá, deixa eu ver. Agora acho que parou, vamos lá. 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 E aí Gente, acho que deu pra escutar, tá muito barulho lá fora, mas já tá três semanas assim, gente, tá ficando até a noite. Então não tem o que fazer, mas deu pra dar uma escutada, né, vocês viram a redução na mínima dele, deu até pra escutar melhor o que acontece lá fora, né. Eu vou colocar na máxima pra gente ver a diferença da máxima pra mínima, tá. Então esse zoom aí é lá de fora, não é dele, tá. E ó, vamos ver agora. Quando para, o barulho dá, é carro que passa, é complicado, mas tá dando pra escutar, né gente, vamos lá então. Deu pra ver, né gente, legal. Então é isso aí, deu pra ver não, deu pra escutar, né. Então, esse é o barulho dele, barulho de ventilador, não de... Que acho que é de frequência, não sei o que é, que esses motores estão vindo com barulho chato. Mas ele não, ele faz um barulho de ventilador mesmo, né, então... Mas então é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil. Eu gostei bastante dele, eu gosto bastante do Science Force de 40cm, padrão também, do de 30cm, tá. São meus ventiladores preferidos aí, tá. Então é isso aí, amigos, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscreva-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Gente, o controlzinho remoto que eu acho que eu esqueci de mostrar, né. Aqui, ó, desliga, turbo, no eco, dormir, e ele guarda aqui. Ele guarda aqui, tem um lugarzinho dele aqui, tá. Então é isso aí, amigos, e até mais.